Ó, aqui o Napoleão tava junto? Ó, Melori, um, trilha, opa! É um Melori bravo, mas... Apera, né, lô? É um Melori bravo, mas... E ação, é um Melori, um, três para a gente ver... É um Melori bravo, mas... É um Melori bravo, pode escrever um Melori, com tudo isso... Que a genteja me ajudar com você. É um Melori pra gente ver sempre aqui, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, não tem. Tem. Não, não 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 tem. 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 Não tem.